Brasil O sol no meu Brasil tem mais estrelas O sol no meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais douradas Puladas, matam, cheias de calor A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor No carnaval os gringos querem vê-las No coloção desfile multicor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Adoro meu Brasil, adoro o Brasil de madrugada Vai simbora e simbora enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, adoro o Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil